Está acontecendo bem debaixo do teu nariz, e você ainda não conseguiu ver, porque esse homem, ele sabe esconder muito bem, mas ele pode esconder de você, de Deus ele não vai conseguir esconder, e hoje você não ficará mais por inocente, e diante disso que acontece, manda-te dizer o Senhor, é uma revelação muito forte, é uma revelação muito forte mesmo, Deus está avisando, antes de eu te entregar aqui esse mistério profundo, eu quero que você coloque o teu nome nos comentários, que eu vou estar orando por você, eu vou estar aclamando a Deus pela tua vida, pela tua casa e pela tua família, você vai clicar muito no coraçãozinho para fortalecer o meu perfil, e uma estrelinha para me impulsionar, e o nome do Senhor será glorificado, ele tentou por muito tempo e até conseguiu, mas chegou o momento de Deus revelar, chegou o momento de Deus te dizer que tem uma pessoa aí que vai sair da tua vida, vai sair porque, essa pessoa nunca transmitiu, nunca aguardou verdade, nunca foi o que aparenta ser, e o Senhor manda eu te dizer que é um novo ciclo chegando, um ciclo onde as máscaras vão cair, o Senhor vai glorificar o nome dele, e a verdade virá toda, porque esse homem, ele não te ama mulher, ele não te ama, e você não vai mais ficar com a tua vida enroscada, você não vai ficar mais com a tua vida aprisionada a este covarde, pois o Senhor vai abrir os teus olhos de uma maneira plena, o Senhor abrirá os teus olhos de uma maneira única, e você vai ver o que por muito tempo ele escondeu, que nele não há verdade, só interesse, e a primeira oportunidade que Deus te entregar, que Deus abrir os teus olhos, você vai deixar ele, porque o melhor de Deus está chegando para a tua vida, Senhor Deus, a tua filha, a tua ovelha, queria uma oportunidade para viver um tempo novo, eu sei que essa oportunidade está chegando, ser com ela grande alxadá, glorifica o teu nome e livra ela do laço do passarinheiro, em nome de Jesus, amém.